Fala meus amigos, tudo ótimo com vocês? Bom, espero que sim, né? Então sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Elerson Rosa, onde eu falo tudo sobre perfumaria. Perfumes nacionais, contratipos, importados, tudo relacionado a perfumaria, vocês encontram nesse canal aqui. E nesse vídeo eu trago a resenha completa de um inspirado da Nuance, muito top, para vocês utilizarem nesse calorzão. E eu estou falando do Freeway, que é inspirado no Polo Blue, na versão ou de toalete. Mas e aí? Será que são parecidos? Será que realmente vale a pena? É isso que vocês vão saber no vídeo que está começando agora. Mas antes, já deixa aquela amassada, aquela pancada no like, e se você ainda não é inscrito no meu canal, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações, e assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui. Então sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Bom, muitas pessoas me pediram para fazer a resenha de um inspirado no Polo Blue, que realmente vale a pena, que tenha boa similaridade, boa qualidade, e uma performance até um pouco melhor do que o perfume de Ralph Lauren. Então está aqui uma ótima opção para vocês. Freeway da Nuance. Deixa eu mostrar a apresentação. Padrão que vocês já conhecem. Um frasco de 100ml. A fragrância é em concentração ou de parfum. Aqui temos uma plaqueta escrito Freeway Nuance ou de parfum. O borrifador é muito bom, de excelente qualidade, como vocês podem ver. Nada do que reclamar. E a caixinha também, padrão que vocês já conhecem. Toda branca, com esses detalhes aqui em dourado. A plaquetinha escrito o nome do perfume, Freeway, 100ml. Bem simples, porém muito bonita. Então assim pessoal, o Freeway já é parecido com o Polo Blue logo na primeira borrifada. Muito parecido mesmo, a ponto de confundir, se você não conhece muito bem, o perfume de Ralph Lauren. Sabe aquele aspecto levemente aquático, mais ozônico, que a gente encontra lá no Polo Blue? Está presente dentro desse frasquinho aqui. Melão, pepino, tangerina. E aqui na saída foi que eu notei assim a principal diferença. A nota de tangerina se sobressai um pouco mais na minha pele. Trazendo um aspecto levemente mais cítrico e um pouquinho mais frutado também, que me dá até água na boca. Acho que vocês conseguem notar aí. Mas assim, é uma saída muito similar. Você percebe que tem boa similaridade, boa qualidade. É realmente um perfumaço. E como eu sei que vai ter várias pessoas me perguntando nos comentários, eu já vou responder essa pergunta antecipadamente. Eu não conheço o Volcano da Terra para poder fazer a comparação e falar para vocês qual que é melhor, tá? Estou fazendo a resenha do Freeway da Nuance, que é um perfume que eu testei bastante. Estou utilizando muito e posso afirmar para vocês que tem uma similaridade e uma qualidade realmente muito top. Assim como no perfume original, o Freeway não é uma fragrância que evolui tanto. É uma característica do Polo Blue e está presente aqui no perfume inspirado da Nuance também, tá? Então aqui nas notas de coração, por volta de 3 minutos, eu começo a sentir a nota de manjericão, salve e gerânio. A nota de salve está bem presente aqui, trazendo um aspecto mais aromático, até um pouquinho picante, sabe? Bem gostoso por sinal, um aspecto assim, bem gostoso, bem agradável de ser sentido. E quase que instantaneamente, eu começo a sentir as notas de base. Onde vamos ter uma camurça, trazendo um aspecto bem confortável, macio para a fragrância, delicioso mesmo. Junto com a nota de almíscar, que começa das caras ali, quase que junto com as notas de topo. Então é um perfume, digamos assim, um pouco mais fofo do que o Polo Blue, tá? Eu acho que essa é a palavra correta para conseguir transmitir para vocês o que eu sinto aqui nessa fragrância da Nuance. As notas amadeiradas é como no Polo Blue, eu praticamente não sinto, tá? É mais na secagem também, assim depois de 4, 5 horas, bem no finalzinho mesmo, que eu consigo sentir algo amadeirado que me remete um pouco ao cedro, tá? Um aspecto amadeirado mais seco, mais robusto, digamos assim. E é basicamente isso, tá? É um perfume muito, mas muito similar mesmo ao Polo Blue de Ralph Lauren na sua versão ou de toalete. Substitui o perfume original, Ellison. Olha só, pessoal, na minha opinião, no quesito qualidade não substitui, tá? Ele tem essa pegada um pouco mais sintética, assim como o perfume de Ralph Lauren, mas ainda assim eu consigo notar uma qualidade bem superior no Polo Blue. É demérito? Claro que não, porque esse perfume aqui custa mais ou menos um terço do valor do perfume importado. Então, assim, com a alta do dólar tá bem complicado, tem pessoas que não têm condições financeiras, Então, esse aqui acaba se tornando uma das melhores opções, com certeza, tá? Até porque a qualidade, a similaridade, você sente esse acorde olfativo bem bacana. Então, é um perfume que chega muito, mas muito próximo mesmo do Polo Blue. Agora, em questão de performance, pode até superar, tá? Na verdade, pode não. Ele supera. Ele tem uma projeção de aproximadamente 1 hora e meia. É o mesmo tempo do que o Polo Blue projeta na minha pele. Porém, a silagem desse aqui é um pouquinho maior, tá? Eu acho que é um perfume que tem um pouco mais de presença. E em questão de fixação, ele bate aí 7 horas, enquanto o perfume de Ralph Lauren, 6 horas. E ele chega 7 horas de forma mais acesa também, tá, pessoal? Então, assim, não tem uma fixação absurda, mas é sim uma diferença bem considerável para o perfume original. Se você levar em consideração que é apenas 1 hora, porém ele chega com mais presença, tá? Na minha pele, pelo menos, ele tem essa característica. É o tipo de perfume que vai bem com tudo. É o verdadeiro perfume coringa. Então, vocês podem utilizar como assinatura tranquilamente. No inverno, verão, outono, primavera, tudo que vocês forem fazer, ele vai encaixar perfeitamente, tá? Pode ficar despreocupado, porque é realmente um perfume extremamente versátil. O cara tá passando de moto na hora que eu gravo a resenha. Bom, voltando aqui. Então, assim, o perfume que vocês vão conseguir utilizar de bermuda, chinelo e camiseta, porque é extremamente versátil, mas também ele tem uma proposta bem elegante. Então, vai bem assim, com um terno e gravata, uma roupa mais social. Com certeza, vai encaixar perfeitamente, tá? Pazinho com os amigos, encontros românticos, uma ida na piscina, na praia. Enfim, tudo que vocês quiserem utilizar, ele vai encaixar, porque realmente é um perfume extremamente versátil. E é claro que eu recomendo, e muito pra vocês, o Freeway da Nuance, que é muito parecido com o Polo Blue. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma resenha de um perfume inspirado aqui no canal Olha a Som Rosa. E se você já conhece esse perfume, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Ou se surgiu alguma dúvida também relacionada a esse perfume, outras fragrâncias, tudo que for relacionado à perfumaria, pode deixar nos comentários, que a gente troca uma ideia, beleza? E não esquece também de deixar aquela amassada, aquele murro no like, que ajuda e muito na divulgação desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações, clica ali no sininho e clique em receber todas as notificações. Assim você não vai perder nada do que eu posto aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.